E agora, meus caros, vou aqui apresentar-vos de uma forma muito célebre, mas de uma forma poética, apaixonante, um enxerto dedicado à minha mulher, um enxerto, não, é um pentagrama sonetial de cinco sonetos encadeados, cinco sonetos, um soneto a cada letra do nome da minha mulher, chama-se Nádia, minha mulher, minha esposa, casada, de papel, na igreja. Aqui um soneto que aparece no meu livro, Memórias Versais de um Exógamo, que é pesquisável em qualquer motor de busca e podem pesquisá-lo em qualquer motor de busca, como o Google, o Yahoo e por aí, e podem comprá-lo online, custa apenas cerca de 4, 5 euros. Vou-vos ler então cinco sonetos dedicados à minha esposa. E o título é Um Pentagrama Sonetial Dedicado à Nádia. Ora, aqui vai. Queria abraçar o mundo, perder-me em os contornos, Navegar por mares mornos, ir até ao vulcão mais fundo, Quer nadar no rio imundo e abelizar-te com flores adornos, Aterrorizar-me com os campos e fornos do alocausto, sou o ser profundo. Quero observar-te feliz, quero ver-te revuzir, Dou o mundo se te riz, quero a mágoa abolir, O sabor soror senil eu fiz, De te amar e de me vir. Vou ao mundo e já não venho, Trilho os espaços da paixão, De te olhar o coração, Vê o mundo e seu tamanho, Tomamos o sagrado banho, Nas águas da imensidão, E os versos de eleição, Sou os que segredo, se me acanho. Escrevo os termos floreados, E atravesso o nevoeiro, Somos dois enamorados, Sou o jugo o primeiro, Somos os dois mais amados, És a ordem e o carneiro. Deste rio que é em janeiro, No sul é fogo e é quente, Em que peca o homem crente, É este mês assim primeiro, Serei eu o pioneiro, Serás tu a da mar dente, Neste caulo infernal fervente, Ou serei-me a roceiro. Quem és tu, terna amada, És aquela a quem segreda, És a amiga e namorada, A que me afasta este medo, A sereia, enciada, És a cruz crescente, o credo. O toque das tuas mãos, Adorna-me a pele carente, E este corpo que não mente, Prende-se em desejos vãos, São os teus beijos chãos, Que me dão a serenidade, A pacífica salubridade, Somos apenas dois irmãos. E até que a morte nos pare, Ter-te-ei a meu lado, Queiro o mundo a saudade, Renega-se em o atroz fado, És a janela que se abre, Para a liberdade, No austral cabo. E se a Áustria estentrional, Tem a beldade dos hiperbóreos, Da beleza dos germanos olhos, És-te o nádia, o seu astral, És quem renega o breu fatal, És a germana dos corpóreos, Sentidos que procuro, És os flóreos, Sentimentos, És a intemporal, És a latina escaldante, És a africana sorridente, És a mora, És a amante, És a germana bela e ardente, És a América livre e gigante, És a sina o oriente.